Fala meu povo! Bora reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do Revista Oeste, um dos melhores jornais do Brasil nesse momento, ao lado da Gazeta do Povo, que trazem a notícia do jeito que ela é. A verdade nua e crua. Não tem, lá igual o meu vô, maquilagem na notícia. Não precisa esconder nada porque são canais que não tem rabo preso com o Barbudinho. Porque os canais que tem rabo preso com o Barbudinho falam aquilo que o Barbudinho quer e o povo acaba ouvindo as fake news, que é o tema do vídeo de hoje. Será que o Xandão vai pedir desculpa? Recometeram fake news. E agora? Uma coisa que eles tanto abominam. Vamos lá assistir esse vídeo. Vale a pena assistir até o final. A defesa de Carlos Vitor Carvalho, CVC, apontado pela Polícia Federal como uma liderança local da abre aspas extrema direita, fecha aspas, reuniu provas que contrariam a alegação de que o ex-assessor estava em Brasília nos atos de depredação do dia 8 de janeiro. Segundo a defesa, dados de geolocalização do celular de CVC mostram que ele estava em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, no momento do tumulto. Além disso, a defesa também apresentou vídeos de CVC visitando locais públicos e estabelecimentos da cidade. O advogado destaca ainda que a Polícia Federal utilizou uma foto que mostraria a CVC na capital federal no dia 8 de janeiro. No entanto, a defesa esclarece que a imagem, na verdade, é de 2019, quando o investigado esteve na posse de Jair Bolsonaro. A informação sobre a presença de CVC nos ataques em Brasília foi um dos argumentos centrais da decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para autorizar buscas na casa e no gabinete do líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordi. Uma troca de mensagens, na qual o CVC chama o parlamentar de, abre aspas, meu líder, fecha aspas, serviu de embasamento para o deputado ser considerado um dos mentores do tumulto. Bom, Pioto, temos aqui essa notícia. Segundo a defesa, então, de Carlos Vitor Carvalho, chamado aí de CVC, né? Ele que é assessor parlamentar, ele não estaria em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo, hoje a tecnologia pode atestar, com alguma facilidade, que ele estaria, então, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, no dia dos atos do 8 de janeiro. E um outro ponto que chama a atenção, que a defesa alega, é a questão do uso de uma foto, que, segundo a defesa, teria sido usada uma foto de 2019 para comprovar a presença de CVC como sendo no dia 8 de janeiro. Tem uma coisa, em relação à foto, há uma discussão de quem teria feito a alteração dessa foto. Bom, mas esse é um detalhe. Se a foto é, independentemente da alteração que tenha passado por um processo de Photoshop, independentemente da alteração, se ela é de uma outra data, pronto, não é prova. Aí, é a prova que quem tem que fazer a acusação valer é a Polícia Federal. O ônus da prova, cabe a acusação. Mas tem uma outra questão. Se tem imagens todas de câmeras de circuito interno de lugares na cidade, de Campos dos Goitacazes, em que ele estava no domingo, isso é prova cabal. Se ele estava nessa cidade, impossível estar em outro lugar ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa, até pela gravidade do fato de se apreender um celular e computadores, enfim, informações de um líder da oposição, isso não pode demorar para ter uma resposta por parte da justiça. As provas enviadas pela defesa precisam passar por escrutínio imediato, rápido, urgente, por parte da justiça. E uma vez que, se elas forem comprovadas no entendimento da justiça, e se não, também tem que explicar por quê, mas devolver esse celular. Nós estamos falando que tem um evento político no meio disso aqui. É um deputado, líder da oposição, que teve o seu gabinete devassado, a gente viu, o que chama atenção também por esse aspecto. Na casa dele, recebeu a Polícia Federal. Tudo isso tem um impacto político na vida dele, um impacto do ponto de vista pessoal, obviamente, que estava ao lado dos familiares, e que a defesa agora está alegando que não havia razão nenhuma para nada disso ter acontecido. Então, a justiça, no mínimo, no mínimo, precisa dar uma resposta muito célere para o que aconteceu. Porque as provas da defesa, pelo que a gente está percebendo, é que são contundentes. Mas a justiça precisa analisar. E como o inquérito, de novo, está em sigilo, ninguém sabe exatamente como aconteceu, e por aí vai, esse é o tipo de coisa que não pode esperar. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, esse caso está com o ministro Alexandre também, ele disse que recebeu, inclusive, um pedido da polícia, por isso que determinou, o Ministério Público também concedeu o entendimento de que deveria fazer essa busca e apreensão, mas não se pode esperar, nós estamos falando, não só, qualquer cidadão deveria ter um tratamento célere por parte da justiça, sobretudo quando está sendo acusado e que alega inocência. Mas, neste caso, tem um ingrediente político gigantesco. Ele é líder da oposição. No celular dele tem muita informação política que não cabe a esse processo, que são, obviamente, negociações que são feitas lá na Câmara dos Deputados em relação ao processo político, que é livre o debate segundo a Constituição. Então, aqui, o mínimo que a justiça tem que fazer é dar celeridade ao processo. É o mínimo. E a Polícia Federal, se por acaso errou na análise, também precisa responder por isso. Mas, tudo isso, a gente depende de que a justiça se manifeste. Perfeito. Silvio, também quero te ouvir. Só para lembrar, o CVC foi preso no dia 19 de janeiro de 2023 e foi por suspeita de ser um dos organizadores dos protestos do 8 de janeiro e a justiça o soltou em 13 de fevereiro do ano passado. Paulo, eu não conheço o CVC, sei que é um funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nós entrevistamos, na semana passada, o deputado federal Carlos Jordi, que lembrou da atuação política dele na região de Campos dos Goitacazes. Em relação à foto, eu acho que o Piotr disse muito bem, não cabe aqui a gente entrar em determinado aspecto técnico, mas sim se foi utilizado como prova e se foi utilizado, foi empregado de forma equivocada, então o trabalho da Polícia Federal é precário. E isso chama muito a atenção, porque eles estão debruçados no episódio do dia 8 de janeiro há mais de um ano. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito. Ele disse que a Polícia Federal queria mais tempo, inclusive para analisar o relatório da CPMI no Congresso Nacional. Portanto, eu acho que a Polícia Federal, depois de um ano, cometer esse tipo de erro primário, precário, seria algo grave. Mas vamos deixar o aspecto técnico de lado. Em relação à geolocalização, isso é algo absolutamente comum em qualquer tipo de investigação. Digo mais, nós estávamos falando sobre justiça eleitoral. Pois bem, o e-título que você utiliza, o aplicativo, para justificar a sua ausência, você não pode votar no dia da eleição porque está em outro município. Ele utiliza a sua geolocalização do seu aparelho celular, portanto, tem a sua fotografia, os seus dados, em alguns casos tem até reconhecimento facial, você está fora do seu município, então isso é identificado. Portanto, se ele não estava em Brasília, e foi dito ali, dentro da documentação do inquérito, que ele estava em Brasília, é mais um equívoco e não é o primeiro. Esse não é o primeiro caso. Tivemos outros episódios de pessoas que foram para a fila das condenações do ministro Alexandre de Moraes, e depois o ministro entendeu que aquela pessoa, de fato, não estava num quartel, por exemplo, naquela data, mas manteve a condenação. Por fim, eu acho que há um esforço enorme, depois de tanto tempo, num empenho do ministro Alexandre de Moraes para provar que houve uma tentativa de golpe de Estado, ataque ao Estado Democrático de Direito, e outras coisas que não se enquadram na simples depredação e vandalismo, e aqui não digo que, não uso o termo simples para minimizar o episódio, mas sim, porque bastaria isso para enquadrar as pessoas em punições, há um esforço enorme em atrair para esse inquérito alguém que tenha foro privilegiado, foro de prerrogativa de mandato, portanto, um deputado federal. Assim, isso justificaria o caso de seguir no Supremo Tribunal Federal, claro, que não é o juiz natural da causa, que aquelas pessoas todas, centenas, não têm foro privilegiado. Então, eu acho que há um esforço, há um empenho, e isso está ficando cada vez mais claro. Perfeito. Ana, eu quero trazer aqui um registro, que inclusive foi publicado no site da Revista Oeste, a respeito do caso, como a Polícia Federal, então, embasou a participação e a prisão do CVC nos atos do 8 de janeiro. Aspas aqui, então, para a Polícia Federal. Após sua participação ativa nos atos em frente aos quartéis, bem como conclamando a população por meio das redes sociais a tentarem contra a ordem democrática, foi identificada a participação ativa de CVC nos atos terroristas ocorridos no dia 8 de janeiro, conforme imagem juntada e nas gravações que seguem juntadas também no processo. Então, essa informação consta aqui no site da Revista Oeste, que teria sido, então, uma justificativa da Polícia Federal para a prisão de CVC em janeiro de 2023. A Polícia Federal já está usando a palavra atos terroristas? Interessante isso, bem interessante. Agora, se ele não estava, se o pivô dessa operação toda contra Jordi não estava em Brasília, peraí, Paula, isso não é fake news, não? Já que eles falam tanto, fake news para cá, isso não é fake news. E aí, fake news não é o crime mais hediondo no Brasil hoje? Tem gente exilada fora do Brasil, com vistos de asilo político, por causa de perseguições políticas, porque cometeram o crime de fake news no Brasil. Então, isso aí é o quê? Se não é as tais fake news que eles enchem a boca para falar que precisam combater as fake news para salvar a democracia, isso aí é o quê, então? Interessante como, por um lado, do espectro político-ideológico, eles prendem primeiro, simplesmente recolhem celulares, tablets, computadores, jogam na cadeia, e depois eles começam a investigação, o processo, as análises. O mesmo não aconteceu com o general G. Dias. Nada dele não foi preso, o celular não foi apreendido. O que nós vamos aguardar nas próximas horas, quem sabe, são mais notas de repúdio de deputados, de senadores, manifestos. Chega? Arthur Lira vai ficar em silêncio diante disso? Presidente da Câmara? Um ataque contra as prerrogativas constitucionais de deputados? Rodrigo Pacheco vai continuar em silêncio? Chega de nota de rede social? Chega de manifesto de repúdio? Ajam ao arrepio da lei, republicanamente, constitucionalmente, mas ajam ali no Congresso. Agora, Paula, o que podia realmente colocar uma pedra nisso tudo é só procurar o pivô dessa operação nas imagens das dezenas e dezenas de câmeras, por exemplo, do Ministério da Justiça. Ah, é. Essas imagens foram apagadas. Pois é, Augusto, a Ana bem lembrou e o chat aqui está cobrando, né, uma posição do presidente da Câmara, presidente do Senado, continua em silêncio em relação a essa operação contra o deputado Carlos Jordi da semana passada. Perfeito. Endosso tudo que a Ana disse e acrescento o seguinte, a OAB. A OAB está permitindo, como lembrou o Pioto, que seja agora destruído um dos pilares do Estado de Direito. O ônus da prova cabe à acusação. O Alexandre de Moraes teve o desplante de declarar em junho do ano passado que a única maneira de um acusado, um suspeito de participação no quebra-quebra de 8 de janeiro era procurar nos vídeos a prova de que ele estava lá e não tinha feito nada. Um absurdo. O cara tem que pegar os vídeos que o Flávio Dino não entrega, por exemplo, e ele tem que falar estou aqui e não estou fazendo nada. Completa loucura. O OAB não se manifestou. Agora ele continua o jeito, apresenta uma prova de que não estava lá e em vez da OAB requerer a inclusão do Alexandre de Moraes no inquérito da fake news, como a Ana lembrou, fica quieta. Isso aí não pode acontecer. O ônus da prova cabe ao acusador. Ele fez uma acusação falsa e a Polícia Federal está investigando isso aí. e ela, olha, ela não pode investigar uma cobrança de pênalti num jogo de futebol. Ela não vai saber se o goleiro estava adiantado, não está nem com a ajuda do VAR. Então, é incompetência, é má fé e é perseguição. E é perseguição. E o Alexandre de Moraes precisa aprender a pedir desculpas e a recuar. Como é que faz? Ele vai agora fazer o quê com o deputado que ele afrontou gravemente? E o Arthur Lira não responde e o Rodrigo Pacheco não responde. Esses aí estão ajoelhados, continuam. Mas, meu Deus, os advogados, se o AB não age, também eles têm que mostrar que os que trabalham, os que exercem essa profissão que é muito nobre, não concordam com a a a a a bulia deliberada de advogados como aquele que disse que já que o crime foi cometido, prender pra quê? Aliás, ele devia dizer isso ao Moraes, já que depredaram, pra que prender? Aí não. Aí ele quer prisão perpétua, pena de morte, coisa assim. Então, o Alexandre de Moraes é que devia estar respondendo a algum processo. Isso aí é fabricação de provas, é falsificação de provas e é perseguição, e é abuso de poder, o que foi feito com o deputado Carlos Jordi. E você que está nos acompanhando também pode participar aqui do programa, é só mandar um vídeo de até 30 segundos com a sua mensagem, o seu nome, a cidade de onde você nos acompanha e também pode dizer pra gente que está achando aqui do programa, o número do WhatsApp é o 1199-201-2487, a gente está aqui aguardando o seu contato. Agora são 18 horas 21 minutos, a gente vai falar do caso Marielle Franco, o ex-policial militar Rony Lessa fechou um acordo de delação premiada no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. O caso ocorre em sigilo no Superior Tribunal de Justiça e a colaboração ainda precisa ser homologada pela Corte. É isso aí, pessoal, já deixa o like, se ainda não é inscrito, dá essa ajuda aqui pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e deixe aí o seu comentário o que esperar dessa notícia, né? Será que agora vai haver uma desculpa, um pedido de desculpa, nós estávamos enganados, era fake news, rapaz, os poderosos lá cometendo fake news, hein? Quem diria, Sem investigar, sem correr atrás, sem procurar, eles acham que são tão donos da verdade que nem se deram conta que podiam dar uma procurada certinho, uma filtrada pra ver se a imagem é realmente verdadeira, se é do dia 8 ou não, mas não, gente. O que eles queriam fazer já fez, já lacrou, já jogou os seus jumentinhos, né? Os jumentinhos engolem isso, mas engolem muito bem, já estão no ventre deles, né? Infelizmente. Lewandowski sinaliza que vai dar continuidade no trabalho de Dino na justiça. Continuidade? Então, quer dizer o quê? Vai entrar lá na favela de boa, vai fazer as coisas que ele fez, que é nada, reclamar da polícia, reclamar porque que só morre bandido e não morre policial. É isso mesmo? Porque se for isso daí, é mais do mesmo, né? Na verdade, ele falou que vai dar continuidade no trabalho. E trabalho, houve algum trabalho, gente? O pessoal da esquerda estava querendo tirar ele. Na verdade, tiraram ele, né? Tiraram ele na marra aí. Fizeram barboudinho tirar ele porque ninguém estava aguentando mais ele lá. E aí, para ele não abrir o bico, para ele ficar, ó, como diz Marcos Duval, que foi silenciado, hein? Marcos Duval foi silenciado. Para ele não abrir o bico, ó, vamos jogar o C aí no cargo do Supremo, né? Vamos te dar o status mais top aí. Trocou ele lá. Agora ele está de boa. A dívida, aparentemente, segundo Marcos Duval, foi quitada, né? Não tem mais nada aí para falar, ó, se você não fizer isso, eu vou abrir o bico, hein? Não tem mais como, né? O vingador mais forte está no posto de vingador mais forte, né? Ninguém consegue bater de frente com eles, é impossível bater de frente com eles, né? Infelizmente. Vou ficando por aqui, pessoal. A esperança de que um dia a gente possa ter o nosso país de volta, né, gente? Essa é a esperança. Tomara que um dia o Brasil volte ao normal e não é só o Brasil, né? O mundo, as pessoas estão muito estranhas. Como que as pessoas estão tão estranhas, velho? Como que pode? Estou tão muito emburrecida, é algo surreal, o nível de emburrecimento da sociedade, surreal.